Salve rapaziada, voltamos aí com o detonado de GTA 4, a imperdível, se você perdeu algum capítulo aí, vai lá na playlist GTA 4 e vê a hashtag se perderam e reveja lá, beleza? Vamos deixando o like agora no início, pra dar aquela moral no nosso canal aí, quem acompanha o canal de verdade aí, curte né? Entendeu? Pode deixar sugestões também, galera, vídeo hashtag, caralho de cabeça se tá lembrando, vídeo hashtag, ai meu Deus do céu, 64 não, vídeo hashtag, 65 galera, desculpa, beleza, vídeo hashtag 65, vamos junto, fala aí Bruce Hum, não véi, não, não É, agora que eu vou fazer a missão ele quer, quer dar uma voltinha, agora fica complicado, late check out Caralho de cabeça, é só isso que eu estou com você porque está brigando Não é culpa minha, eu não tinha nada a fazer com isso, nada! Você entende? Eu estou no telefone, você é louco! Oh, você quer que eu tenha matado? Oh, sim? Estar com você! Eu não estou com você, você entende? Estou terminado. Não, não, você sabe o que? Eu ainda não estou começando com você, você do diabo! Eu estou no chão por causa de você, você do diabo! Olá? Olá? Ah! 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 Vá, cara! Puxa o seu f*** de lucro! Ray! O que você quer? Você me disse para vir! Bem, desculpa! Tenha um bom dia! Ah, sim! Certo! Para que isso? Maltratórios funcionaram, meu irmão? Os caras estão trabalhando ali, limpando a bancada, mantendo o restaurante. Vou chamar o Jacquin aí, galera! Para quem não sabe quem é o Jacquin, procura na internet aí, galera! Pesadelo na cozinha. Bacana pra caramba! Uma seriada muito bacana que eu assisto! Lembrei que os funcionários sofrem na multa de Patrona. Sem diamantes! E esse diabo está tentando ter eu me matado! Desculpem-me, porque ele foi roubado! Ok! Então? Ele está pegando o Majestic com alguns dos seus cronis! Pesadelo! 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 Não tem problema! Ei! Posso pegar um café, por favor? Pesadelo! 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 Podia... Dei para avancei o sinal, né! Tô ligado! Vou pegar a resm learn, que vamos! Vamos que vamos! Agora é para valer, mano! Nossa! Eu estou na contramão, brother! Agora é que percebi! Pô, tanto não Vou continuar na contramão, mano Vou dar a volta ali, velho Ó, esse prédio aqui é bonito, hein, velho Olha aí Parece uma catedral, né Live central Catedral, catedral mundial Parece um hospital, ó Tem símbolo de hospital ali, não tem? Tem É o nosso lance ali, ó Tá, carro rápido é ruim, cara É, tu acaba passando do Nossa, sai, polícia Polícia não é tão desconfiada como Agora a chapa vai esquentar, velho Você tá tão certo Fotógrafa? FOTOGRAFA Esperar o levadorzinho Caralho, caraca, tá cheio de capanga, velho Desculpa, senhor Ok, você realmente vai ter que sair daqui agora Temos um problema Não, não me dê Segura Segura, filhão Vamos subir, vamos subir Tinha cara aí, filhão Do que é isso? vai ficar, vai ficar, demorou segura ai soltarão merda filha da mãe, assa, assa o boiola toma cara que mentira, to acertando o cara como assim Daniel estava lotado de vagabundo que brilho geral pistola cai daqui me dá um motivo me dê motivo ninguém vai passar mano estavam viajando já não 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 que merda que bosta preciso arrumar a saída daqui e rápida que dá bom caralho, vai ver a polícia agora atazanar a nossa vida, turma nossa, minha mão está suando muito é muita pressão psicológica agora, filho está chutando a polícia lá embaixo, só tem uma viatura por enquanto nossa, peraí de alto, brother caraca, parece uma viagem, mano rapidão, 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 rapidão fantasma, rapidão, 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 rapidão Ei, veja aqui! Eu escutei-se! Eu escutei-se! Eu acho que tudo que eu estou fazendo é escutar as pessoas desde que esse diamante começou. Bem, nós não temos os diamantes, mas não sabemos onde eles estão. Jotty e o Piker estão fazendo o sistema de dinheiro. E todos os outros mundos que ficam com esses diamantes são todos os bons. Só para o seu. Você tem que ser agradecido por isso. Fala-se, Ray! Eu não sou o teu cara de limpeza. Entendeu? Ok, Nicky, ok. Não se esqueçam que eu tenho respeito. Ele é só uma outra direita de todos os punks. E se você fica realmente escuro, se você não tem amigos, você não tem nada disso. Tchau! Olha galera, fechando o vídeo por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Deixa o feedback de vocês aí. Quero ver os comentários de vocês, beleza? Deixa nos comentários se vocês acharam dessa cena aí, desse capítulo, episódio, né? Capítulo, episódio. Seja lá como vocês gostem de chamar. E deixe também aquele like para dar moral ao nosso canal, beleza? Ah, mas como assim moral? Moral para ajudar, né, galera? No canal, né? Se você tiver um amigo também, puder indicar o canal aí. Tamo junto. Até o próximo. Valeu família! Fui!